O olhar perdido e sem direção Ficou embaçada a minha visão A tempestade já não importa mais O que é difícil é tentar entender Algum medo fez meu coração bater Será importante continuar viver Siga algum tempo perdido, cansado Meu pensamento comigo, revolta Corre por dentro, dedo na cara, não senti medo Feche os olhos, sinta o frio Na espinha, quem me viu não percebeu O que foi que eu sou, minha missão apenas começou Ressuscitar Se levantar Respirar o ar sem medo de errar Fortalecer O céu não posso ter A única certeza é que estamos O olhar perdido e sem direção Ficou embaçada a minha visão A tempestade já não importa mais O que é difícil é tentar entender Algum medo fez meu coração bater Será importante continuar viver Siga algum tempo perdido, perdido, cansado O meu pensamento comigo, revolta As minhas lágrimas correm por dentro, dedo na cara, não senti medo Feche os olhos, sinta o frio Na espinha, quem me viu não percebeu O que foi que eu sou, minha missão apenas começou Resuscitar Se levantar Se levantar Respirar o ar sem medo de errar Fortalecer Fortalecer O céu não posso ter A única certeza é que estamos Vivos 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 Se sentar, se levantar Respirar o ascendente do dia Fortalecer, o céu não posso ter A única certeza é que estamos vivos Vivos, vivos Mais uma vez, muito obrigado a toda a rapaziada Inova, toda a equipe A fé que veio, o Hover Estevam, com certeza Geano tá aqui Valeu, Geano, caralho Tamo aqui É nóis Muito obrigado, rapaziada Valeu Valeu E aí A CIDADE NO BRASIL